Como vai pessoal? Tudo bem? Eu me chamo Vitor Hugo e muito bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre como escolher o motor da nova S10 a zero quilômetro na hora da compra, como escolher entre o flex ou o diesel, qual é o motor mais vantajoso. Então acompanha o vídeo aí. Bom pessoal, então vamos lá. Vamos embora falar sobre o motor da Chevrolet S10. Esse vídeo é para responder a um inscrito do canal que fez uma pergunta recentemente. Num vídeo pessoal que eu tenho aqui no canal já há mais de 5 anos. É um vídeo que eu fiz falando sobre como escolher qual é o melhor motor diesel ou flex da S10 antiga. E eu continuo recebendo perguntas sobre esse assunto até hoje. Uma delas, então agora da nova S10, como são motores diferentes. A flex está com o motor 2.5 Ecotec de 209 cavalos e a diesel está com o motor 2.8, o motor Chevrolet de 200 cavalos. Então qual é o melhor motor? Qual é o mais vantajoso? Então é isso que a gente vai bater um papo agora. Na verdade pessoal, é difícil dizer qual é melhor. Eu digo para vocês que cada motor tem o seu ponto forte e cada motor tem o seu ponto fraco. Então você tem que saber entender qual é a tua necessidade com a picape. E entender qual é a vantagem e a desvantagem de cada motor. Então o que você tem que analisar? Qual é o uso da picape? Você quer usar ela para trabalho pesado, altas quilometragens, carregar cargas grandes, pesadas. Ou é um uso mais urbano para passeio, para carregar eventualmente alguma coisa na caçamba quando você vai para o seu sítio. Ou visitar algum amigo, algum parente no interior e aí você precisa um pouco da caçamba. Então você tem que ter a ideia sobre isso. A pessoa que pediu aqui no canal, a ideia dela é mais uma picape para passeio. A gente sabe que a gasolina aumentou bastante no último ano. Então as pessoas estão procurando veículos a diesel para também economizar no combustível. O diesel tem um consumo um pouco melhor e o preço do diesel é mais barato. A parte ruim é que o veículo diesel é muito mais caro na hora da compra. Então é essa a análise que a gente vai fazer. E pelo que eu reparo, boa parcela dos compradores hoje, para não dizer a maioria, compra as picapes grandes para passeio. Porque quer um carro robusto, com mais segurança, uma boa altura do solo e também pode usufruir da caçamba quando precisar. Então para ajudar você a escolher, eu analisei os custos que cada veículo tem ao longo do período de 2 anos ou 100 mil quilômetros. Eu acredito que a pessoa que vai comprar uma picape desse valor 0 quilômetro vai ficar pelo menos 2 anos. E eu coloquei uma quilometragem de 100 mil quilômetros. Eu acredito que algumas pessoas não façam 100 mil quilômetros em 2 anos. Mas é uma quilometragem que acredito que a maioria das pessoas vai rodar enquanto tenha o carro que comprou 0 quilômetro. Então vamos analisar o custo do combustível. Nós estamos em outubro de 2021. O custo do diesel, eu estou em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, então o custo pode mudar de acordo com cada cidade. Mas o efeito de comparação é o mesmo. O diesel S10 está custando hoje R$ 5,15 o litro. E a gasolina R$ 6,89. Eu sei que em alguns estados, principalmente em São Paulo, o etanol é mais vantajoso, pessoal. Mas na maior parte do país a gasolina é mais vantajosa pela questão do valor. Então eu analisei também a média, o consumo médio de cada veículo baseado nas análises do Inmetro. Então eu não chutei os valores, pessoal. Peguei o consumo de estrada das duas S10, S10 0 quilômetro 2022. A diesel é uma tração 4x4 e a flex é a tração 4x2, ambas câmbio manual. A diesel tem um consumo de 10,7 quilômetros por litro na estrada e a flex usando gasolina tem um consumo de 9,3 quilômetros por litro também na estrada. Então a gente calcula o custo por quilômetro rodado, na diesel é R$ 0,48 e na gasolina R$ 0,74. Então a picape flex utilizando gasolina tem um custo por quilômetro R$ 0,26 maior do que o diesel. Então ao longo de 100 mil quilômetros rodados é natural a gente calcular que a picape flex usando gasolina vai gastar R$ 26 mil a mais do que você gastaria com a diesel. Até aí, beleza, ponto positivo para a picape diesel. Só que agora a gente entra em outra tabela, que é os custos além do combustível, principalmente o valor da aquisição do veículo. A S10 0 quilômetro 2022 que eu usei é a LT 4x4 diesel, R$ 241 mil com R$ 790. R$ 241 mil com R$ 790 mil e a S10 flex é a Advantage, tração 4x2, como é uma picape flex com o propósito para passeio, pessoal, não faz sentido ter tração 4x4, porque justamente o carro é para passeio. Então a Advantage 2.5 flex, câmbio manual R$ 174 mil e 400 reais. Aí você já vê que a diesel custa R$ 67 mil a mais, pessoal, do que a flex, é um bom valor. E isso se reflete também em cima dos custos que você vai ter nos primeiros dois anos em cima do IPVA e do seguro. Aqui no Rio Grande do Sul a líquida do IPVA é 3%, então pelo menos no primeiro ano, enquanto se a gente se basear pelo valor da picape 0 quilômetro, você vai ter em torno de R$ 2.000, R$ 2.021 a mais de IPVA no primeiro ano. Eu arredondei a conta aqui nos dois anos, usando o mesmo valor, então em torno de R$ 4.000 a mais de IPVA que você vai ter nos dois anos no veículo diesel. E também o seguro, pessoal, o seguro alíquota vai variar muito de acordo com o perfil do dono, a cidade onde você mora. Então eu arredondei um número aqui em torno de 3%, então também a mesma questão do IPVA, o veículo vai ter um custo maior também de seguro nos primeiros dois anos. Se a gente analisar, pessoal, os dados aqui da nossa tabela, em dois anos a gente vai ter um custo só de IPVA e seguro R$ 8.000 mais caro a picape diesel do que a picape flex, né? Fora os R$ 67.000 que ela custa a mais de valor. Só nisso, então, aproximadamente a gente já pula para uma conta de R$ 75.000 a mais nos dois anos. Então juntando todos esses custos, a gente coloca ali os custos, a aquisição da S10 diesel, o IPVA de dois anos, o seguro de dois anos e o combustível de 100.000 km, mais ou menos dois anos. Dá um custo total, então, de R$ 318.000,802 em dois anos. Isso, pessoal, fora outros custos de revisão, programada, consumo de pneus, né? Que na diesel é bem maior, porque o carro é mais pesado, tem mais torque. E fora a manutenção, né? Que na 4x4, a parte dos bicos de injetores, bomba de alta, injeção eletrônica diesel, né? Que tem um custo de reparação maior ao longo do tempo, fora tudo isso, né? Na S10 flex, a gente tem um custo inicial, então, de R$ 174.400 no veículo zero. Aí o IPVA de dois anos, o seguro de dois anos e o combustível também de dois anos e 100.000 km, totaliza R$ 269.000,00, tá? Então a diferença, pessoal, em dois anos, você vai gastar R$ 49.000,00, R$ 474,00 a menos na picape flex do que na diesel, tá? Então eu sei que o consumo do diesel e o preço menor do diesel, ele é sedutor, tá? Só que a gente tem que saber analisar qual é o uso que você vai fazer com cada veículo, porque são R$ 50.000,00 em dois anos, tá? Que você vai gastar a mais na diesel. Só que ainda assim, se você usa a picape pra trabalho pesado, pessoal, é necessário um diesel com 4x4, né? O motor diesel, apesar de a flex ter 206 cavalos usando etanol e 197 cavalos a gasolina, o diesel tem um torque muito maior, né? São 44 kgfm a 2.000 rpm e a flex tem 27 kgfm, um torque bom pro motor flex, a 4.400 rpm, mas o diesel tem quase o dobro do torque, né? Então, pra trabalho pesado, pessoal, pra carregar carga, aí a diesel vai ser o foco principal. E se você usa a picape mais pra passeio, pra uso urbano, vai de vez em quando num sítio, não carrega um peso tão grande na caçamba, ou mesmo que você carregue peso na caçamba, a flex tem uma capacidade de carga de 937 kgfm, né? E a diesel é 1.122 kgfm, então ainda assim você pode usar a flex pra carregar uma carga considerável na caçamba, né? Mas a diesel carrega em torno de 200 kgfm a mais, né? Mas em compensação a flex vai ter esse custo de 50 mil reais a menos em dois anos, né? E a picape é um pouco mais leve também, em torno de 200 kgfm mais leve, você vai ter o custo menor nas revisões, desgaste de pneu menor, até porque a picape é a 200 kgfm mais leve, né? Então você tem que colocar tudo isso na conta, tá? Fica difícil pra mim dizer, ó, a diesel é melhor, a flex é melhor. Eu, particularmente, Vitor Hugo, gosto mais do motor flex, porque é um motor mais silencioso, que vibra menos, é um motor mais suave, né? E é um veículo que dá menos manutenção a longo prazo e tem um custo de aquisição bem mais barato. Então eu compraria a flex no meu ponto de vista. Só que talvez o seu ponto de vista pode ser alguém que precise uma picape mais parrodona, com tração 4x4, pra carregar um pouco mais de peso, que tenha mais força em baixa rotação, pra quando você tá com 1.100 kgfm carregados na caçamba, o veículo tem mais torque, né? Então, a moeda tem os dois lados, né? Então, a ideia do meu vídeo foi ajudar você a ter a visão das duas opções, né? Cada picape, cada motor pode ter o seu ponto positivo e o seu ponto positivo. Beleza, pessoal? Então, eu espero poder ter ajudado aí, você que assistiu esse vídeo. Se você quer dar alguma sugestão, né? Alguma crítica construtiva, agregar mais alguma informação que eu não passei aqui no vídeo. Você pode usar aqui os comentários, né? É bom deixar a sua visão sobre o assunto, pras pessoas que no futuro estejam olhando e assistindo esse vídeo. Ter mais informações aqui na caixa de comentários. Se você achou esse vídeo útil, dá aquele like aí, que não custa nada e ajuda o canal a ter mais relevância. Se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, e dizendo inscreva-se, você passa a receber notificação dos próximos vídeos. Pessoal, sempre falando sobre dica de manutenção automotiva em casa, falando sobre carro, né? Análise de pontos positivos, pontos negativos dos veículos que eu avaliei já aqui no canal. Tudo bem? Não se esquece também no nosso grupo. A gente tem um grupo lá no Facebook, onde as pessoas que são inscritas no canal podem entrar lá, postar alguma dúvida, alguma sugestão, postar foto do seu carro, né? A interagir. Temos também o nosso Instagram, que é vitor.ugo.royer, né? Lá eu posto algumas fotos do nosso cotidiano com os carros aqui do canal. Então a gente pode acompanhar o canal Vitor Hugo em várias plataformas. Beleza, pessoal? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e até na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho